Ah, Mago dos Magos, tá ligado né? É DJ Mandrake, 100% original DJ Mandrake, deixa as novinha carente É só caçoca na buceta, na cara vai leite quente É só caçoca na buceta, na cara vai leite quente Ela prende, não solta, não via safada Vai na via, não tá se exibindo, ela vai contraindo A série é conhecendo seu pedo, ela vai contraindo A guitarra é errada, ela vai contraindo A série é conhecendo seu pedo, ela vai contraindo DJ Mandrake, 100% original DJ Mandrake, deixa as novinha carente É só caçoca na buceta, na cara vai leite quente É só caçoca na buceta, na cara vai leite quente Ela prende, não solta, não via safada Vai na via, não tá se exibindo, ela vai contraindo A série é conhecendo seu pedo, ela vai contraindo A série é conhecendo seu pedo, ela vai contraindo